Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia Bergiani e sejam todas bem-vindas ao meu canal Laços da Anne. Hoje eu venho com vídeo de dicas, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu me organizo pra estar produzindo no atacado, como vocês sabem, eu também trabalho no atacado e no varejo. Então, eu já tenho as minhas clientes certas, né, sempre vai surgindo novos clientes e aí eu tenho que me organizar, tenho que criar uma rotina, né, pra que eu possa conseguir atender todo mundo, porque eu trabalho sozinha, né. Então, já queria pedir pra você que ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque aqui sempre tem muito conteúdo bacana pra você aí, mulher empreendedora, pra você que quer conquistar a sua independência financeira, ter sua renda extra através do artesanato. Então, esse canal é o lugar certinho pra você, tá? Vai ficar aí abaixo também o meu Instagram, que é Laços da Anne Oficial. Lá eu posto toda a minha rotina diariamente, tudo que eu tô produzindo, várias coisinhas eu tô postando lá no Instagram, tá? Então, vai ficar aí abaixo também. E caso você tenha interesse em ser uma revendedora, caso você tenha interesse em tá revendendo os nossos laços, pode tá me chamando no WhatsApp, o contato vai ficar aí, tá? Caso você tenha interesse em tá revendendo os nossos laços, né, e ter a sua renda extra. Lembrando também, gente, que ainda temos a pistola Surebonder, que é a pistola importada, a pistola número 1 das laceiras, com um bico extremamente fino. Temos ela também ainda à pronta entrega, tá? Também tem o vídeo aí que eu gravei mostrando, falando dela. Vou deixar também aqui abaixo, nesse vídeo, o link do vídeo que eu demonstro, é todas as funções da pistola Surebonder, tá? E caso você queira adquirir também, é só tá entrando em contato comigo, que a gente envia pra todo o Brasil. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês como que eu me organizo, né, pra produzir, tá? Vou falar por etapas o processo que eu sigo. E aí, eu espero que seja útil pra vocês, pra vocês que produzem no atacado, pra vocês também que produzem no varejo, né? Como a gente também é mãe, dona de casa, a gente tem que achar uma maneira, né, da gente se organizar pra gente estar sempre em dias com os nossos clientes, né? E também em dia com a nossa casa, com a nossa família. Então, eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo e eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Então, deixa o like aí, não esquece que é pra ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? Então, gente, o primeiro passo é quando eu recebo o pedido do cliente, eu anoto no caderno. Eu anoto aqui onde tá ok, já foram os laços que eu já produzi. Então, o primeiro passo que eu faço é anotar o pedido no caderno, eu ainda trabalho com o caderno. Eu acho mais fácil, mais prático. Então, eu anoto no caderno, aí aqui, que nem no caso, amora. Aí, aqui a cliente pediu cinco amora, galinha pintadinha rosa claro, cinco amora marcha pink, cinco amora unicórnio amarelo. Aí, aqui eu anoto o que que ela quer, né, o pedido. E o próximo passo é cortar as fitas. Então, assim, eu pego aquele modelo que eu vou fazer, seleciono todas as fitas, já coloco todas as fitas na mesa, as estampadas, as lisas. E aí, vou fazer o corte das fitas, vou fazer o corte e vou fazer a selagem. Então, esse é o segundo passo, né, aqui da minha produção. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho algumas cortadas. Aqui, no caso, é de estampa de melancia. Então, ela me pediu dois laços, né, de melancia. E aqui, eu já cortei, ó, as estampas. Eu meço, né, tudo, corto, ó, já selo, já deixo seladinho. Aí, eu divido assim, ó, coloco o bico de pato pra mim saber que aqui é um tema, né, de laço. Aqui, eu já tenho outro que vai ser vermelho com dourado, dois vermelho com dourado. Então, aqui também eu já cortei, ó. Aqui, já deixo aqui reservado. Lembrando pra vocês que eu corto por modelos, tá? Aqui é só o laço amora. Então, todos esses que eu já tenho cortado aqui, e que eu ainda vou cortar, são todos os laços amora. Aí, eu faço assim, eu corto todo o modelo, né, das fitas. Ainda tenho até que terminar de cortar. Vou mostrar aqui pra vocês eu cortando, tá? E aí, eu vou selecionando. Aqui, ó, é conchinha lilás. Aqui é conchinha azul. Tem a rosa também, que eu acho que eu não cortei ainda, conchinha rosa. Ó, marcha. Então, aqui eu já corto tudo. Galinha pintadinha. Até aqui, conchinha rosa. Então, essas aqui já foram as fitas que eu já cortei, né, pra esse modelo amora. Aí, o que que eu faço? Eu corto as fitas. E aí, eu venho marcando aqui, ó, as que eu já cortei. Todas que estão com esse risquinho de caneta, são as que eu cortei. Aí, aqui eu ainda tenho que cortar o unicórnio amarelo, o unicórnio rosa, o unicórnio azul, pepa rosa, verde água e princesas. Então, todos esses eu ainda tenho que cortar. Que são justamente essas fitas que estão aqui na mesa. Ó, eu já deixo tudo aqui na mesa. Então, eu vou cortando. Corto por modelo, como eu falei pra vocês. Coloco o biquinho de papo pra não misturar, ó. Já vou, já selo as pontas, que eu selo com isqueiro mesmo. É, pra quem tem a maquininha, é até mais ágil, né, com a maquininha. Então, eu já vou selando tudo. Já vou cortando tudo também, tá? Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês também a parte do corte, né, como que eu faço pra cortar, medir os tamanhos. Esses aqui são laço amora também, que eu fiz ontem. Só que ainda falta eu fazer o bordado de pérolas. Ó, então, esses aqui já estão prontos. Mas eu ainda falta finalizar com o bordado, né, que esse aqui a cliente pediu no tema da Bela. Ó, Bela e a Fé. Branca de Neve, quer dizer. Ó, então, aqui só falta só eu bordar. Quando eu tenho vários modelinhos pra bordar, eu deixo, eu preparo tudo do jeito que tá aqui. Deixo eles reservadinho só pra eu me bordar. Então, aquele, o que for pra eu me bordar, eu já deixo pronto, já deixo reservado. Pra naquele momento eu fazer esse só o bordado. Aí, uma coisa também que eu faço até mesmo antes de cortar as fitas, que eu esqueci de falar pra vocês, mas vocês vão fazendo na sequência de vocês. Eu só tô, é, demonstrando, né, como que eu faço já pra agilizar a minha produção. Eu pego os bicos de pato, né, vejo a quantidade que eu vou usar. Que nem aqui no caso, é, eu vou fazer cinco laços da galinha pintadinha rosa claro. Então, aqui eu já encapo a quantidade de bico de pato rosa, claro, que eu vou precisar, já deixo tudo aqui, tá? Aí, agora aqui, eu vou cortar aqui umas fitas com vocês, só pra vocês verem, né, como que eu faço aqui a parte do corte. Não tem segredo, gente, é normal mesmo. Só que eu quero demonstrar pra vocês aqui. Porque assim, gente, quando a gente trabalha no atacado, a gente tem que otimizar o nosso tempo o máximo possível. Né, então, tipo assim, o que você puder fazer pra agilizar o seu tempo, o seu trabalho, você tem que fazer. Porque o atacado, né, você produz muitas peças. O atacado, desculpa aqui, gente, bati aqui. No atacado, a gente tem que produzir bastante peças, né? E o cliente, quando paga, ele já quer receber logo, né? Ele não quer muita enrolação, apesar de que pra todos os meus clientes eu estipulo um prazo. Dependendo da quantidade de laços, eu estipulo um prazo de 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, você tem que ter essa estratégia também, dependendo da quantidade que o seu cliente vai pedir. Você tem que estipular também o tempo, né? Pro cliente não ficar te cobrando. Então, sempre eu gosto de colocar um prazo a mais. Se eu terminar antes, eu já aviso, ó. Já tô fazendo o envio da sua mercadoria. E é isso, né? Mas, tipo assim, o que você poder agilizar no atacado, você tem que agilizar porque é melhor pra você, né? Então, eu sempre faço isso. Quando eu pego uma encomenda, eu... Meu destino é terminar logo, entregar logo, né? Já pra me ficar com a agenda aberta, porque eu trabalho sozinha. Pra eu ficar com a agenda aberta e conseguir pegar novas encomendas, né? Então, gente, aqui eu tô cortando... O laço amoro eu faço com 33 cm. Então, aqui eu já meço a fita com 66 cm. Já só pra me dobrar aqui no meio e já fazer o corte. Né? Então, aqui, ó, eu já corto, já sai já de uma vez. Por quê? Porque a gente tem que agilizar aqui o negócio. Então, eu vou cortando aqui. Eu já cortei essas aqui estampadas, agora eu vou vir com a lisa. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês, vocês que trabalham com rolos de fita assim, de 10 metros... Eu sempre gosto de cortar aqui, ó, na lateral da fita. Deixo dentro do saquinho com a embalagem e vou só puxando. Por quê? Porque eu tenho mania de perder os rótulos e, às vezes, a gente quer encontrar a fita da mesma cor. E, às vezes, se a gente não souber a numeração decorada, que na maioria das vezes a gente não sabe, né? A gente acaba comprando cor errada ou não sabendo mais que cor que vai utilizar, né? Então, eu sempre agora tô fazendo desse jeito, ó. Eu corto aqui no meio e elas ficam tudo no saquinho. O bom é que ficam protegidas, né? Não pega poeira, apesar de que eu coloco todas dentro de caixas organizadoras. Mas, eu gosto muito dessa maneira porque, além de proteger a fita, a gente não perde o rótulo. Não perde o rótulo, não suja a fita. Então, gente, é isso. A gente, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? É, como produzir, vai criando estratégias, vai se adaptando, né? A rotina de cada um, porque todo mundo tem uma rotina diferente, né? E é isso. Então, depois que eu termino de cortar tudo, eu vou alinhavar e monto o laço, né? Então, o vídeo era esse. Era só pra dar essas dicas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Quando eu tiver com a produção toda pronta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês em outro vídeo, tá? Fiquem com Deus.